Olha aqui. Já que esse bebê tá com esse fogo todo, jogando tudo pro chão, vamos fazer uma atividade pra trabalhar essa coordenação motora aí? Hein? Trabalhar o movimento de pinça? Movimento de pinça? É, é um movimento pequeno, que eles pegam tudo pequenininho, ó. Vamos ver, vou deixar as pontinhas, amor, pra ele puxar. Porque nós temos que ficar de olho pra ele não tirar e ir direto pra boca. Isso, meu amor! Muito bem! Olha lá, galera. Ai, deixa que ela... Esse dá pro papai. Aqui, ó. Deixa só a pontinha, amor. Eu não tenho unha. Isso! Puxa! Ó. Muito bem! Olha lá, esse não. Dá esse pra mamãe. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Gente, olha a Deus. Como é esperto, né? Ó. Deixa a mamãe só dar uma... Isso. Tá vendo? É pra ele ter... Que legal! Esse movimento das coisas pequenininhas. Você consegue pôr a linha na agulha? Ah, eu não consigo. Você consegue? Só treinar esse movimento aí. Ó, ó. Vamos ver. Ó, esse tava mais certo. Olha lá. Isso!